Fala galera, estamos aqui com mais um videozão de Blocks Rute Galera, se liga só, nesse video aqui eu vou ensinar pra vocês uma maneira de vocês estarem conseguindo rastrear frutas sem notificador de frutas Totalmente de graça aqui no jogo, tá? E também além disso, galera, olha só, não, não perde nada Porque se liga só, nesse video aqui, ao todo, eu vou sortear 6 budas E galera, olha só, o mais importante, vou estar sorteando também, nesse video aqui, ao todo, 3 contas, cara E além disso, vou estar utilizando todos os códigos atualizados aqui do jogo Galera, 6 budas, cara, a gente vai estar sorteando... Ah, eu já ia me esquecendo, também vai ter sorteio da fruta do mamute nesse video aqui, galera, é muita, muita coisa E a parte que todo mundo quer ver, acredito eu, né? Que é aí como rastrear frutas com notificador de frutas sem ter, né? No caso é de graça Mas calma aí que já já a gente vai estar explicando melhor sobre isso Primeiro, galera, a gente vai estar aproveitando e vai estar fazendo o seguinte, cara, ó Eu acabei que eu comprei aí uma conta com mamute, tá? Com mamute nela, no caso, no inventário, tá? Só que eu ainda não entrei na conta, eu comprei uma conta aleatória, sem foto, sem nada Não sei o que é que tem na conta, não sei como ela é Mas a única coisa que o cara me, no caso aí, falou que tinha e me garantiu Era que tinha uma fruta do mamute no inventário, beleza? Mas antes da gente entrar nessa conta, galera, deixa eu dar um giro aqui rapidão Ah, deixa eu dar uma olhada aqui na loja primeiro Pra ver se tem alguma fruta interessante, tá? Vamos lá, deixa eu ir aqui rapidão, já vou descer aqui correndo E, eita, não tem nada, galera Meu Deus, nunca vi uma loja tão ruim, cara Mas bora aqui, bora, vamos vir aqui rapidão nos ioles E vamos ver se a gente vai pegar aqui alguma frutinha interessante, beleza? Então vamos girar isso aqui, toma Ah, galera, veio a ice, ice Isso aí é uma frutinha muito, muito boa Só que eu acho que eu já tô full dela Acho que eu não vou conseguir armazenar ela, deixa eu ver Eita, galera, consegui armazenar, muito bom Deixa eu aproveitar também que eu já tô aqui, galera E deixa eu dar um girozão aqui no The Art King, né? Já vou ativar meu autoclique E vou deixar girando aqui automático, né? Vamos dizer assim Porque eu não preciso clicar em nada Deixa isso girando sozinho E tem uma chance aqui de pegar frutas muito, muito raras Então só vamos Ah, e galera, não esquece de deixar aquele likezão aí Se inscrever caso você ainda não se inscreveu E ativar o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo postado, né, galera? Então só vamos, galera, que até agora não dropamos nenhuma fruta Aqui no The Art King Mas a gente tá girando aqui Então só vamos, só vamos, galera Já dei vários e vários giros Até agora só veio XP, dinheiro e fragmento, galera Beleza, eu acho que já acabou meus giros Ainda tem mais um, vem fruta, cara Eu quero fruta Meu Deus, galera Ah, não peguei nenhuma fruta Isso é mentira, cara Não tem como Mas beleza, galera, vamos lá Eu já adicionei a continha aqui, ó, galera Já adicionei, ó A conta que eu comprei foi essa daqui, galera Eu acabei de adicionar ela aqui no meu app, né Aqui de contas Que eu abro contas aqui infinitas E agora a gente vai estar entrando nela, galera O que será que tem nessa conta aqui, galera? Eu também tô curioso pra saber Então já vamos estar entrando nela E vamos ver aí o que é que aconteceu Ué Acabou que apareceu outra conta minha aqui Não entendi, galera Ah, boa Agora apareceu Agora entrou aqui na conta Beleza, tá entrando aqui Só que travou, parece Galera, parece que travou, cara Meu Deus, não acredito Ah, agora foi, galera Boa, galera, porque eu tô com muita conta aberta aqui, ó Ó o tanto de conta que eu tô aberta Meus amigos do céu É muita conta Aí possa ser que tem algum travamento aí Alguma coisa, né Talvez, né Não sei Aí depende da internet Mas beleza, vamos lá Já entramos aqui na conta Uma coisa boa, galera A conta aqui já tá no Sia 3 E eu vou tá sorteando essa conta pra vocês Eita, galera Deu ruim, cara A conta aqui só tá no nível 2096 Nossa Tá aqui com Fichei Aqui, ó Estilo aqui, ó Num Karate V2, né E beleza, cara Vamos lá Aqui, ó Meu fragmentozinho Um pouquinho de belly Mas eu tô curioso pra saber O que é que tem no inventário dessa conta Beleza Então vamos lá, galera Tá aqui, ó Só tem a fruta do mamute Ah, tem uma fênix também, galera Tem alguns ossos também Mas beleza, galera Ó, vamos lá Primeiro eu vou falar pra vocês Como é que vocês vão participar do sorteio Dessa fruta do mamute E também do sorteio dessa conta aqui Que eu também vou sortear A fruta do mamute E também vou sortear essa conta, tá? Então vamos lá Pra você participar do sorteio do mamute Você vai pegar Vai aí nos comentários Só que primeiro você vai deixar o like E vai se inscrever no canal Caso você ainda não fez isso, tá? Aí você vai aí nos comentários E vai comentar Mamute Wonderline E o seu nick do Roblox Beleza? Já comenta aí Mamute Wonderline E o seu nick do Roblox E você vai estar participando do sorteio Dessa frutona, galera Do mamute Beleza? Agora pra você participar aqui Do sorteio dessa continha aqui, ó Muita gente aí É... Não tem uma conta aqui Nível 2 mil e tal Então é sempre bom Eu estar sortindo contas aí Pra vocês, beleza? Já que ela tá bem fácil aí De estar upando pro nível máximo Que ela só precisa De um caso aí De... É... 400 e... 400? É... 400 níveis 450 níveis Beleza? Então vamos lá Só tá aqui, piratinha Beleza? Vamos lá, galera Pra você participar do sorteio dessa conta Vocês vão aí nos comentários E comenta Conta, tá? Comenta conta 10 Wonderline E o seu nick do Roblox Mas calma, galera Que esse vídeo aqui Mesmo que essa conta aqui Não esteja tão boa Amanhã eu vou... Eu prometo pra vocês Que amanhã eu vou trazer Uma conta aqui surreal Beleza? Uma conta muito boa Pra mim tá sorteando pra vocês Mas ok, cara, ó Vamos lá Já falei como vocês vão participar Do sorteio dessa conta, né? Se é só comentar Conta 10 Wonderline E o nick do Roblox Logo na frente E também nesse vídeo aqui, galera Vai ter sorteio De várias e várias budas Tá? Seis budas aqui pra vocês Então, assiste aí E também a gente vai tá Fazendo aí o seguinte Vai tá ensinando pra vocês Uma maneira de vocês Estarem conseguindo Tá notificando frutos aí Rastreando frutas Sem notificador de frutos, galera É um bugzão aí Muito, muito brabo Beleza? Mas vamos lá, galera Essa conta aqui Eu vou fechar Porque eu não vou utilizar mais ela Beleza? E galera Vou aproveitar aqui, ó Que já veio pra essa Não, não Vamos vir por ordem, galera, ó Vamos vir por ordem, ó Tô nessa conta Vamos vir pra essa, ó Beleza? Pronto, ó Deixa eu vir pra essa conta aqui, galera Que é o seguinte Essa conta minha aqui É a conta do Zezinho, tá? E essa conta aqui Ela tá muito braba Já que eu tenho aqui Alguns, algumas coisas nela Aqui, alguns itens, ó Por exemplo, ó Eu tô com esses buches aqui Que eu já soltei aqui Umas três vezes Só que o ganhador aí, ó Um maninho ganhou Diz que já tava nível máximo Então eu dei uma fruta Aí no lugar Os outros ganhadores aí Não, é Não, no caso Não me adicionaram Não pegaram o prêmio E tá aqui, galera Eu tô com esses buches aqui Pra me soltear Vocês depois também E essa conta aqui Tá com muitos itens Tem até leopardo Dragon, entre outros, né? Mas beleza A gente entrou nela aqui, galera Foi pra tá dando Uma girada aqui Rapidão Nesse Death King Pra ver se a gente Pega alguma coisa Interessante, beleza? Então já vamos vir aqui Vamos deixar girando aqui Automático, né? No meu autocliquezinho E vamos ver aí O que a gente consegue pegar, tá? E tomara que a gente Pegue alguma fruta boa Pra me soltear Pra vocês, beleza? Qualquer fruta que eu pegar Ó, galera Pode ser a fruta do leopardo Se eu pegar uma fruta Boa aqui no Death King Ou além no giro Eu vou soltear pra vocês, tá? É isso, galera É isso Vamos lá Então me desejem sorte aí Pra eu estar pegando aí Frutas boas Pra vocês aí Pra eu estar solteando ela Pra vocês, beleza? Ih, galera Parece que tá difícil De dropar frutas aqui agora Ó, só tá vendo ali, ó Como vocês podem ver, dinheiro, 2XXP Mas até agora Não dropei nenhuma fruta Ih, já acabou meu giro, galera Como vocês podem ver aí Não peguei nenhuma fruta Tá difícil, galera Opa, andei pegando as frutinhas Opa, um pauzinho, galera, ó Vamos tentar dropar uma frutinha aqui agora, ó Vem, NPCzinho Vem Só vem, só vem Vamos, tomara Tomara que venha uma fruta boa, cara Vem, 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 fruta Vem, fruta Ah, galera Ah, tem mais uma ali Eita Eita, galera Peguei a gocha, ó Será que toda vez que a pessoa derrota Esses NPCzinhos E se dropar alguma fruta A fruta que vem É agosto, cara Será? Não sei, galera Agora fiquei na dúvida Porque eu já derrotei esses NPCzinhos algumas vezes E... Se eu não me engano Só veio agosto Mas eu não me lembro se é isso mesmo Tá? Comentem aí nos comentários, tá? Quando você derrotar aqueles NPCzinhos ali E dropa fruta É só agosto que vem? Ou será que vem outras frutas? Eu tô perdido, cara Tem muito tempo que eu não dropo uma fruta nesse NPC Mas beleza, vamos lá Vamos tá aproveitando aqui Vamos dar um girozinho aqui também Toma aí Pen Fruit Galera A fruta aí, ó Da... No caso aí Que teve um real workzinho Ficou bem, bem da hora Mas beleza Vou soltar essa continha aqui Ah, vou armazenar já No caso aqui Se fosse uma fruta melhor Eu estaria sorteando pra vocês Mas a pen aí Não é uma fruta aí Que vocês pedem pra mim Tá sorteando Então eu vou estar armazenando ela aí Beleza? Vamos lá, galera Vamos tentar a sorte aqui mais uma vez E vamos estar entrando nessa continha aqui Beleza? Vou aproveitar agora, galera E vou inverter os fatores Como assim inverter os fatores? Vou primeiro dar um giro aqui, cara Vamos dar um giro aqui primeiro Pra ver se vem alguma coisa interessante E... Eita Ah, galera Vem magma Magma aí, galera Muito boa Muito boa também Por que, galera? Porque aí Dá pra você caçar aí Se é bicho Dá pra você caçar Muita, muita, muita coisa aqui no jogo Já que ela aí No caso Você consegue andar por cima da água Ela é muito, muito insana aí E depois dessa atualização aí Muita gente tá querendo a magma, né? Pra tá caçando aí Sharks e tudo mais Beleza? Então vamos lá Vamos pegar Vamos armazenar aqui essa magma Essa magma Essa magma, né? E vamos em busca aqui De pegar mais frutas Nesse Death King E também Nesse vídeo aqui Eu vou estar ensinando pra vocês Uma maneira de vocês estarem conseguindo Notificar frutas aí De graça Sem notificador, galera Basicamente é isso Vocês vão entender aí Quando eu explicar Beleza? Então vamos lá Mas antes vamos terminar de girar aqui Rapidão Pra gente ver aí Se a gente consegue pegar Alguma fruta Pra mim tá sorteando pra vocês Beleza? Então vamos que vamos Galera Eu só peguei aqui Dinheiro, galera E fragmento E galera Tem algo estranho Tem algo estranho Sabe por quê? Porque eu já girei em Já é a terceira conta Que eu tô girando E até agora eu não dropei Nenhuma fruta Num Death King Tem alguma coisa errada, galera Será que ele tá bugado? Não entendi, cara Era pra dropar alguma fruta Aqui nesse Death King E até agora eu não dropei Já girei aí Em três contas Como vocês podem ver E até agora nada, galera Galera, agora eu fiquei preocupado Será que meu jogo bugou? Porque normalmente Você consegue pelo menos uma No Death King Será, galera? Vamos ver isso aqui, cara Deixa eu entrar aqui Pra próxima continha Que é essa Vamos ver aqui, galera Se esse Death King Tá bugado Opa, outro baúzinho aqui, galera Agora vamos tirar a dúvida Já pensei Se vinha ghost aqui Só dropa ghost Nesses NPCs Aqui nessas frutas Será, galera? Que vai vir a ghost de novo? Vamos ver Vamos derrotar aqui Esse esqueletinho Vamos ver se dropa alguma fruta Pelo menos Beleza? O NPCzinho foi pra lá É, não dropei frutas, galera Muito triste Mas beleza, vamos lá Vamos vir pra cá E agora vamos ver aqui Tem alguma coisa estranha Que nem um jogo Porque não tô dropando Nenhuma fruta O evento acabou, é isso? O evento ainda não acabou, galera Por que eu não tô dropando fruta? Tem alguma coisa estranha Meu Deus do céu Ó, como vocês podem ver 10.2xxp Vamos que vamos Vamos girando aqui, galera Vamos lá Não tô entendendo Será que até o final desse vídeo Eu não vou dropar nenhuma fruta Aqui nesse Death King? Hoje tá difícil, cara Hoje tá complicado aqui Mas vamos lá, galera Ó, vamos desistir não, cara Vamos continuar aqui girando Beleza Ih, galera, ó Já tô na quarta conta Girando aqui E até agora, galera Não consegui pegar nenhuma fruta Meus amigos do céu Mas ainda a gente tem um giro ali Nos ioles, né Que a gente pode tá dropando alguma coisa É, galera Como vocês podem ver Realmente tem alguma coisa estranha Porque eu já girei com 4 contas E não peguei nada no Death King Tem alguma coisa errada Normalmente aí Pra quem assiste os vídeos Eu pego várias e várias frutas Tem contas aí De eu pegar até 3 frutos Ali no Death King Mas hoje eu não tô pegando nenhuma Tem alguma coisa errada Mas beleza Vamos lá Vamos girar aqui nos ioles Toma aí Ah, galera Vem frutinha da areia Meu Deus, cara Mas beleza Vamos soltar essa frutinha aqui no chão Ok Galera, vamos lá, cara Vamos ver o que tá acontecendo aqui Porque tem alguma coisa Errada aqui hoje, cara Vamos lá Deixa eu vir aqui, ó Deixa eu ver Agora vai desbugar, galera Certeza que agora vai vir alguma coisa boa Será que quando vem Vai vir logo um leopardo De uma vez só? Vamos lá, cara Vamos girando aqui Peguei fragmentos Beleza Vamos que vamos, galera Vamos girando aqui Vamos que vamos Eita, galera Deu ruim hoje, viu? Vou falar pra vocês Quem assistiu o vídeo até aqui Já comenta Gugu azarado aí nos comentários Beleza? Gugu azarado Porque até agora Não peguei nenhuma fruta aí Que eu já girei muito Muito, muito, muito mesmo, tá? Então já comenta aí É, galera Como vocês podem ver Eu vou girar aqui no deatiquim Já girei com quase todas as minhas Ah, aí, galera Veio uma fruta Demorou, galera Tive que girar com 5 contas Pra vir uma fruta Será que agora vai ficar Vindo frutas toda hora? Vamos ver aí Que tem alguma coisa errada aqui Mas beleza Acho que já acabou O giro Nossa, galera Ó, galera Girei em 5 Dei 50 giros, galera 50 giros E só peguei Uma fruta Cara, não tem como É muito azar Mas beleza Ainda tem mais uma conta aqui Aberta Que é essa daqui, galera Ó A última continha Galera Dei 50 giros aqui No deatiquim 50 E não peguei Só peguei uma fruta Não tem lógica isso aqui, cara Tem alguma coisa errada Ó Fruta da mora De primeira Tá vendo que agora ficou bom, ó Não Seguida, galera Ó, peguei duas frutas seguidas Ó, como vocês podem ver Agora sim, ó Agora que tava bom de girar, cara Eu tenho algumas outras contas Ainda ali pra me girar Mas depois eu vou tá girando Nelas também, né Pra ver se veio alguma coisa Porque não peguei nada Mas beleza, ó Consegui duas frutinhas aqui agora Tá vendo? Ó, tá vendo como é que funciona? Quando você gira aqui no deatiquim Você pega uma fruta Duas Às vezes até três Mas nenhuma, galera É questão de muito, muito azar Mas beleza Ó, acho que já tá quase acabando aqui Os giros Ok Eu acho que foi o último, tá, galera? Ó Beleza aí É, foi o último giro E Peguei aqui, galera Ó, peguei duas frutinhas Pelo menos, né? Ainda tem ali os ioles Pra gente tá girando Então vamos girar ali nos ioles E aí a gente já vai tá falando pra vocês Como vocês vão participar do roteio Da Buda Beleza? Então vamos lá aqui, ó Vamos dar esse girozão rapidão Beleza, ó Beleza, ok Toma aí Ah, gravei outra ice Outra icezinha aqui Já vou soltar ele aqui no chão também Beleza, galera, ó Galera, agora eu vou entrar na minha outra continha aqui, ó Pronto Beleza, galera Agora é o seguinte, cara, ó Basicamente é o seguinte No meu vídeo de ontem Eu falei pra vocês Que eu ia sortear duas contas, tá? Duas contas E também falei que ia sortear aí Uns cinco Budas No meu vídeo de ontem Mas nesse vídeo aqui também A gente vai tá sorteando Buda pra vocês Então vamos Mas primeiro a gente vai tá fazendo Sorteio aí Dessas duas contas E dessas cinco Budas Rapidão, beleza? E bom, galera Como é muitos ganhadores, né É sete pessoas aí que ganharam Eu não vou tá falando o nome Só vou tá mostrando aí Quem foi os ganhadores rapidamente Beleza? Então vamos lá, galera Ó, tá aqui, ó Primeiro conta um, né Eu da conta aí Quem ganhou foi esse maninho aqui Vamos lá O próximo aqui da conta dois Que foi da segunda conta Quem ganhou foi esse maninho aqui Vamos lá agora pra Buda Quem ganhou foi esse maninho aqui, ó A primeira Buda A segunda Buda Quem ganhou foi esse maninho aqui A terceira Buda Quem ganhou foi esse maninho aqui, beleza? Quem ganhou aí A quarta Buda Foi esse maninho aqui E quem ganhou a quinta Buda Foi esse maninho aqui, beleza? E como vocês podem ver aí Que vemos aí os sete ganhadores, galera Do vídeo de ontem, tá? Ontem eu falei que ia sortear sete coisas, né Duas contas e também aí Falei pra vocês que eu ia sortear cinco Budas E hoje, né Agora eu vou tá sorteando também aí Uma Buda pra vocês Se você quiser participar do sorteio dessa fruta da Buda Você vai fazer o seguinte Você vai pegar Vai deixar o like Caso você ainda não deixou Toda hora eu peço, galera Eu sou enjoado mesmo E vai se inscrever no canal, beleza? Aí vocês vão comentar Buda O Underline E o seu nick do Roblox Beleza? Já comenta aí Buda, Underline E o seu nick do Roblox E você vai participar do sorteio de uma Buda De uma conta E também aí Tem uma fruta do Mamute Que eu também tô sorteando nesse vídeo aqui Beleza? E galera Acabou que respawnou uma fruta aqui Como vocês podem ver no notificador de fruta E a gente vai tá buscando ela rapidão E aí a gente já vai tá passando aí pra vocês Esse novo bug aí De como é que vocês vão tá pegando E tá notificando frutas Sem ter um notificador de frutas Beleza? Mas primeiro vamos pegar essa fruta aqui No notificador Eu cliquei aqui pro Telepost E acabei fechando sem querer Mas vamos esperar aqui de novo Aqui o salto aqui Nas ilhas Beleza? E vamos aqui, ó Provavelmente Ah, não tá aqui não? Ué, galera Ah, então vai tá lá no cemitério, galera, ó É, vai Não, não tá no cemitério também, não Oxi É, galera Vai tá ali, ó Ah, vai tá ali, galera A fruta, ó Tá bem pertinho Deixa eu ver se eu Ali é Acho que é Alguma coisa congelada Deixa eu ver aqui, ó Fortaleza invernal Não é aqui Ah, deve ser aqui Neve Beleza, ó Pronto, galera Bem, bem pertinho, ó Sai bem pertinho da fruta Vai tá aqui pra Pra esse lado aqui Beleza, cadê, cadê, galera, ó Eita, vai tá pra cá, eu acho, ó Vai tá aqui embaixo, ó Ok, cadê, cadê, galera Aqui já achei E... Ah, não, galera Fruta aqui, ó Fruta da fumaça, cara Meus amigos do céu Essa fruta aqui tá mais pra fruta da nuvem, né Não é nem fumaça Mas beleza, galera, ó Vamos lá, cara Agora eu vou falar pra vocês aí Esse novo... Sobre esse novo método, beleza? Método não Na verdade é um bug, né Um... É, um método de você tá conseguindo É... No caso aí, tá conseguindo É... Encontrar fruta sem o notificador, tá? Bom, bom... Bom, galera Pra gente tá utilizando aí esse novo método A gente teve que vir aqui pro Cia 1, tá? Esse método aqui Eu já gravei uma vez no canal Mas tem muito, muito tempo E muita gente ainda não sabe Como tá utilizando ele, tá? Basicamente é o seguinte Você vai pegar Vai ir no Cia 1, né Que é o lugar mais... É, vai ser mais fácil De você tá pegando fruta Já que tem vários locais De drop de frutas Aqui no Cia 1 Onde eu vou tá mostrando pra vocês Vocês vêm aqui E vêm aqui Num céu, tá? Vocês vêm aqui num céu Beleza? Ok? Aí vocês vêm aqui E galera Aqui tem três locais Três ou quatro Ah, tem quatro locais aí De tá respawnando fruta Beleza? Vocês vêm aqui na ilha do céu Aqui em cima Vêm aqui Já salva seu set point aqui Pra você ficar com respawn aqui em cima Né? Aí você pega E vem pra cá, ó Você dá uma olhada aqui Pra ver se não tem nenhuma fruta Aí pega Já vem aqui Já pula aqui, galera, ó E olha ali, ó Se tem alguma fruta Depois você olha aqui Se tem alguma fruta Tem até um baúzão ali Pra gente tá pegando Olha, galera Além de ser um farm bom aí Pra você tá pegando frutas A gente vai tá pegando baús também, galera Olha só que interessante, cara É um farm muito bom aí Pra você tá pegando baús, né? Do evento aí E também aí Pra você tá conseguindo É... No caso aí Frutas aí Rastreando frutas Sem o notificador Aí você vem Desce pra cá E aqui também respawna fruta Tá, galera? Aqui, ó Aqui nesse canto aqui Respawna fruta Embaixo desse pé de coqueiro aqui E também ali Acho que respawna fruta também Beleza? Aí você não achou nenhuma fruta Você vem aqui, ó Clica aqui em servidores Aqui em cima, tá? Todo... No jogo de todo mundo tem isso Aí você clica aqui E vai pra outro servidor Beleza? Aí você já vai aparecer Lá na ilha do céu Beleza? Como vocês podem ver, ó Já apareceu aqui em cima, ó Como vocês podem ver Aí a gente já pega Já vem aqui, ó Já não tem nenhuma fruta aqui Já desce aqui Já pula aqui, galera, ó E não tem nenhuma fruta ali também Beleza? Aí a gente dá uma olhada aqui Ó, não tem nenhuma fruta ali também E... Dá uma olhadinha aqui E não tem nenhuma fruta aqui também Aí a gente faz o quê? A gente pega E vai pra outro servidor Beleza, galera, ó Não vai ser de primeira aí Que você vai estar encontrando frutas Depende de sorte, tá? Às vezes você vai estar encontrando frutas aí Na primeira vez que você pegar E ir pra outro servidor Beleza? E às vezes você vai demorar aí Umas... Vamos supor que você vê Entre uns 10 servidores E tal, aí, ó Aí, beleza, ó Entrei em outro servidor Vou entrar em mais um servidor aqui Pra ver se a gente consegue achar Uma fruta em 3 tentativas Beleza? Só que isso aqui depende muito Da sua sorte Posso ser que você Vem aqui já E já acham a fruta aqui, galera Porque respawn a fruta aqui Né? Então, vamos lá Vamos descer aqui, ó Esse... No caso aí Vamos dar os créditos Para o Lanzito Foi no vídeo dele Que eu vi esse método aqui Só que tem muito, muito, muito tempo Tá? Eu gravei até um vídeo aqui no canal Beleza? E vamos lá, galera, ó Vamos lá Aí não tem nenhuma fruta Você desce aqui E... Eita, parece que tem alguma coisa ali Ou é impressão minha Ah, acho que foi impressão minha, galera Ó, também não achei nada Mas o método é esse, galera E funciona, tá? Eu garanto pra vocês que funciona Se vocês ficarem aí É... No caso, fazendo isso aí Né? Tá? Algumas vezes Faça pelo menos 10 vezes Isso aí Que aí você vai ter aí Uma chance grande De você estar pegando E achando uma fruta respawnada Você pode achar qualquer tipo de fruta Até mesmo uma leopardo aí Respawnada, tá? Então, agora a gente vai estar fazendo o seguinte, galera Ó, já mostrei pra vocês aí Como é que vocês vão estar rastrando fruta Sem o notificador Agora, a gente vai estar utilizando Todos os códigos aqui do Blocksfoot, beleza? Caso você já utilizou todos os códigos Não precisa assistir mais o vídeo Caso você ainda não utilizou todos os códigos Ainda falta algum Ou você ainda é iniciante Assista o vídeo Que agora eu vou estar passando todos os códigos pra vocês E, galera Esse daqui é o nosso maninho Daniloin245 E ele acabou que ele ganhou aí Uma fruta Da Doug Aqui no sorteio, galera Ele teve muita sorte E o próximo ganhador Pode ser você Pronto, galera Já estamos aqui na nossa continha noob Então, agora Vamos que vamos Estar utilizando o mais rápido possível Esses códigos Pra vocês já estarem ganhando Seus reembolsos aí De status Seus XP Boost Seus dinheiros, né? Vai ter tudo aqui nesse vídeo Belezinha? Então, já utiliza esse primeiro código Que é o Tigrit Ace Tá? Já utiliza aí Já ganhei 20 minutinhos De XP Boost Vamos pro próximo código Já utiliza esse código aqui Que é o Tantai Gaming Beleza? Vamos para o próximo código aí Então, já utiliza esse código Que é o Sub2 Um Klikizaru, tá? Mais um código aí Um ponto de reembolso De status Vamos que vamos aí então Para o próximo código Já utiliza aí, galera Esse código Que é o Sub2 Noob Master 1, 2 e 3 Funcionou aí Ganhamos mais 20 minutos De XP Boost Vamos para o próximo código aqui Beleza? Já peguei esse código Já utiliza aí, ó Sub2 Gamerobot Underline Reset 1 Tá? Beleza aí, ó Mais dois pontinhos De reembolso de estatísticas Vamos pro próximo código aí Já utiliza esse código Que é o Sub2 Gamerobot Underline XP 1 Tá? Ok, ó Mais um código aí, ó Meia hora de XP Boost Isso deu meia hora Porque a gente estava com Uma hora E a gente foi pra uma hora e meia Beleza? Vamos pro próximo código aí Então, já utiliza aí, ó Sub2 3 999 Mais um código de XP Boost Vamos pro próximo código, então Já utiliza aí, galera, ó Esse código aqui Que é o Sub2 Die Glock Tá? Mais um código de XP Boost Vamos pra outro código aqui Então, já utiliza esse código Que é o Sub2 Capitã Maui Beleza? Vamos pro próximo código aí Então, já utiliza aí Esse código que é o Straw Rate Mine Tá aí, mais 20 minutos De XP Boost Vamos pro próximo código, galera Já utiliza esse código Que é o StarCode Eu Tá? Vamos pro próximo, então Já utiliza aí também, galera Esse código que é o Magic Boost Beleza? Vamos para mais um Codiguinho aqui, galera De XP, né? Provavelmente Então, já utiliza aí Kit Gaming Mais 20 minutos De XP Boost Outro código aqui Então, já utiliza também JCWK Ok, galera? Ó, já temos 4 horas E 10 minutos de XP Agora, galera Vamos pra esse próximo Codiguinho aí Já utiliza aí, ó Food10 Underline V2 Que é um código de BL Como vocês podem ver aí Vamos pro próximo Codiguinho aí Já utiliza aí também, galera Esse código aqui Que é o Food10, tá? Beleza? Vamos pro próximo Codiguinho aí Que é um código de dinheiro, tá? E ó Como vocês podem ver Ganhei um de BL Utilizem esse código aqui Que é o N Underline Is Underline Pro Mais um código de XP Boost Vamos pra outro Codiguinho aqui Então, já utiliza aí Esse código que é o Chandler Mais um código de dinheiro Só que não dá nada Beleza? Vamos pro próximo código Então, já utiliza esse código Que é o Blox, tá? Aqui ó Mais um código de XP Boost Vamos pra um código aqui, galera Que dizem, né? Um inscrito me comentou uma vez Que se você utilizar esse código aqui Big News No Cia 2 Você ganha um título Mas eu acredito que seja mentira, galera Porque esse código aqui Ele funciona Mas não dá nada Mas testem aí no Cia 2, tá? Caso você ainda não utilizou Belezinha? Aqui ó Ah, já utilizei esse Vamos pro próximo Então, deixa eu pegar aqui, galera Beleza Já peguei Já utiliza aí, ó Ashiori Mais um código, ó 5 horas e 10 minutos de XP Vamos pro próximo código então, galera Já utilizem aí esse código Que é o Sub2 oficial Nubi Mais 20 minutos de XP Agora, galera Vamos pro próximo código aqui Que é esse daqui, ó Aqui, ó Secret Underline Admin Tá? Mais um código E outro código aqui Que é o último código, né? O último código que saiu aqui no jogo Que é Secret Underline Reset Que vai estar te dando Mais um ponto de reembolso De estatísticas Beleza? Então é nóis Tamo junto Valeu, até a próxima E fui